Aqui ó, é pra cá, você não solta ele não, gavião, olha, olha, número 87 do ano do Campina mais famoso aí ó, o gavião na pegada, cuida, esse aqui é um abraço pra toda a galera do grupo dos taboqueiros, só resenha, criadores de azulão, toda a galera aí ó, alô meu amigo é, alô meu primo Cassim, Gol do Pinto, toda a galera aí, alô Bruno de Belvenute, aí Bruno, você sempre parabeniza o gavião aí ó, top de linha, você é o cara, Marco de João Câmara, é, o Hélio da Serra do Mel, é, Túlio Mendes, Dudu do Maicel, toda a galera, Andinho do Alto Rodrigues, é, novinho lá de Bom Jesus, e o Tom Castro, toda a galera aí ó, show papai, esse aqui é o gavião viu, esse aqui é o de número 87 do ano, cuida, meu filho Alvinho, papai te ama, show.